E o Joel Pinheiro resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa para o Sérgio Reis. Ele falou pouco, mas falou um monte de besteira. É verdade, pé de pano. O Joel Pinheiro pisou na bola. Vamos ver o que disse ele aí para o Sérgio Reis. Eu vejo ele triste aí, perdi contratos de shows bem, meu caro. Talvez defender golpe de estado não seja um grande lance de carreira não, né? Não seja coisa mais que vai te ajudar a ter mais contratos. Agora, eu acho que ele deveria passar sim. Primeiro, acho que ele já tomou um susto. E segundo, deveria passar por algum programa, fazer alguma coisa pelo bem público. Fazer algum trabalho de serviço comunitário. Porque acho que para criminosos que não apresentam risco de violência direta para a sociedade, essas penas alternativas são as mais indicadas. É o que eu espero ver com o Sérgio Reis. Hashtag Força Sérgio Reis. É isso aí, pé de pano. Força Sérgio Reis. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a declaração do Joel Pinheiro para o Sérgio Reis? Você concorda ou discorda? Dê sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também, se quiser acompanhar nas redes sociais, está passando aí embaixo. Muito obrigado, compartilhe o vídeo e daqui a pouco a gente está de volta, né pé de pano? Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. Valeu. Acabou.